E a ministra da Pesca e Aquicultura está em Mato Grosso do Sul e tem agenda cheia nesta segunda-feira em Campo Grande. Hoje pela manhã, Ideli Salvat assinou uma série de convênios e liberou a entrega de kits que vão facilitar a comercialização de pescado no estado. A ministra começou o dia com uma visita rápida à Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura em Mato Grosso do Sul. De lá, seguiu para a cerimônia, onde assinou uma série de convênios. Ideli Salvat liberou 228 mil reais para aquicultores orgânicos da Grande Dourados e autorizou a implantação de um telecentro na colônia de Aquidauana. Os pescadores de lá agora terão acesso à internet. Filhos de pescadores já fazem um segundo grau, tem filhos de pescadores na faculdade, então eu acho que isso vai ser muito interessante, principalmente para a nossa classe, para os filhos dos pescadores. A ministra da Pesca e Aquicultura assinou ainda a entrega de kits para facilitar a comercialização do pescado em Mato Grosso do Sul. E ouviu dos pescadores pedidos para que o setor se desenvolva no estado. Quem pesca na bacia do Paraná, por exemplo, pede que se crie condições para a implantação de projetos de criação de peixe em cativeiro. Não tem o sem terra? Por que o pescador não pode ser desapropriado, uma área com água abundância, para que se forme um tanque, para ele poder sustentar a família? Porque está difícil, principalmente Nova Andradinha, Inataquaro Sul, Bataiporã, que os peixes estão morrendo há cinco anos e ninguém faz nada. Os senadores de Mato Grosso do Sul falaram o que estão fazendo para incentivar a pesca e a aquicultura no estado. A bancada toda vai apresentar uma emenda no orçamento de 2012, além da emenda que já existe hoje de 10 milhões, para realmente consolidar o pescado como uma das fontes econômicas importantes, um dos segmentos importantes de Mato Grosso do Sul. E o Brasil precisa fazer um grande esforço. Não é possível o Brasil perder para o Peru, para o Chile, quando a China produz 60 milhões de toneladas e nós estamos aí arrastando a barriga para produzir um milhão e meio. À tarde, a ministra Ideli Salvat se reúne com o governador André Putinelli. Na pauta, uma sugestão para que o governo crie a Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura. E também um pedido para que os licenciamentos ambientais de projetos para a criação de pescado em cativeiro saiam com mais rapidez em Mato Grosso do Sul. Nós já temos estados que para o pequeno produtor isentou de licença, o que é algo muito benéfico, porque realmente é impossível você criar peixe em água suja, em água que não tenha qualidade, e portanto a criação do peixe é um baixo impacto, portanto está certo o governador que isenta, no caso do Acre, até 5 hectares. E se não é possível isentar, que pelo menos simplifique. Nós temos notícias que aqui em Mato Grosso do Sul, um processo de renovação, não é nem licença nova, renovação de licença, chega a durar 3, 4, em alguns casos até 5 anos. O diretor do Instituto de Meio Ambiente garante que o Estado está trabalhando no sentido de agilizar o licenciamento ambiental para os projetos de aquicultura. Nós estamos já há alguns meses trabalhando não só para a piscicultura, mas para o licenciamento de uma maneira geral que é feito pelo Instituto de Meio Ambiente, de maneira a torná-lo mais eficiente, mais ágil, e nesse contexto, evidentemente, a piscicultura está inserida. E a intenção da gente é que isso esteja concluído ainda essa semana agora, para a publicação na semana que vem. O último compromisso da ministra é no fim da tarde. Ideli Salvat vai assinar a ordem de serviço para a construção do Aquário do Pantanal, que já começou. O aquário está sendo construído no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, e vai custar 84 milhões de reais. A obra, apesar de não contar com recursos federais, tem o apoio do Ministério. Ele serve de estudo, de pesquisa e de educação, né, porque com certeza vai ser amplamente visitado, né, por crianças, adolescentes. Então, para nós, é claro que o Aquário do Pantanal não cabe no orçamento do meu Aquário do Ministério da Pesca, mas que nós vamos estar, entende, parceiros naquilo que for possível, contribuir com certeza. O ministro do Turismo, Pedro Novaes, também vai participar do lançamento das obras do Aquário Natural. A cerimônia está marcada para as 6 horas da tarde no Parque das Nações Indígenas. E os kits que vão facilitar a comercialização do pescado, entregues esta manhã pela ministra, serão distribuídos nas colônias de Dourados, Três Lagoas e Bataguaçu. Os módulos são equipados com uma tenda metálica desmontável, um balcão, caixas térmicas e uma balança.